Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Epifania do Senhor, nós estamos contemplando o mistério de Cristo que se revela como luz para todos nós. O Evangelho de hoje é o Evangelho em que Jesus realiza a cura de um leproso. Algumas pessoas têm dificuldade de entender a verdadeira natureza das curas realizadas por Jesus e isso porque ultimamente têm se multiplicado os pregadores, especialmente entre as igrejas pentecostais, que prometem e dizem que Deus quer curar todas as doenças e que se os milagres não estão acontecendo, se você não está sendo curado das suas doenças, é porque você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você seria curado porque Deus quer curar todas as doenças. Ora, isso é evidente, é teologia errada. Deus quer curar todas as doenças, mas na ressurreição dos mortos, não agora. Agora, quando Deus cura as doenças, essas curas são milagres e o que é um milagre? Um milagre é uma palavra de Deus encarnada, o que Deus quer realmente é que haja ali uma dinâmica de crescimento da fé, a fé fraca que as pessoas tinham é robustecida. Então, nós vemos isso claramente nesse Evangelho, o leproso que se aproxima de Jesus já tem fé e ele faz, inclusive, uma profissão de fé, ele diz, Senhor, se queres, Tu tens poder de me purificar e Jesus então, aqui, faz com que esta fé aumente, realizando exatamente o que ele acaba de pedir, eu quero, fica purificado, imediatamente a lepra o deixou e então Jesus diz, não digas nada a ninguém, por quê? Porque Jesus não quer que haja publicidade para os milagres, Jesus quer que as pessoas creiam nele e logo, logo vai se manifestar aquela dinâmica, que está meio de, aspas, circo ao redor de Jesus, ou seja, onde as pessoas vão lá para ver o tal maturgo, olha, o milagreiro, o cara que faz milagres, etc., etc., mas isso é um grande equívoco, porque Jesus não é um milagreiro, Jesus não é aquele que faz as curas e manifestações de poder para resolver nossos problemas nesta vida, para que nós não tenhamos mais doenças, achaques e dificuldades materiais, Jesus é Yeshua, Deus que salva, Ele quer nos dar a salvação eterna e Ele nos dará, sim, dons materiais, como as curas físicas, se elas forem necessárias para nossa salvação eterna. Está tudo em vista da salvação eterna porque de nada adiantaria Jesus nos dar bens materiais, um bem-estar físico, biológico e o nosso coração continuar longe Dele, longe da santidade, longe da fé verdadeira e da caridade ardente. Infelizmente, os pentecostais, como todo protestante, eles não acreditam na santidade, eles não acreditam naquilo que é a principal coisa que Jesus vem fazer, nos tirar de nossos pecados e fazer com que nós iniciemos, já agora, aqui nessa vida, um caminho de santidade. Miseravelmente, desde Lutero, os protestantes não creem na santidade, ficam até irritados quando nós falamos de santidade, mas, na verdade, a lepra da qual Jesus vem nos curar é uma lepra muito mais profunda do que aquela física e biológica, é a lepra dos nossos pecados para fazer com que nós sejamos puros e santos e já aqui nessa vida, comecemos a manifestar a nossa santidade e eis aí a mais maravilhosa epifania de Cristo, a epifania nos seus santos. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós vemos uma realidade sobrenatural muito mais profunda e portentosa do que os milagres porque nós vemos seres humanos antes, egoístas e pecadores, se comportarem divinamente na caridade de Cristo, sim, porque com Ele nós faremos proezas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.